Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto tanto quanto polêmico que tem acontecido no mundo todo e afetado muitas pessoas. Existe um conflito no leste europeu que tem afetado seus produtos no dia a dia. Você acha coincidência? Então bora lá que eu vou explicar pra vocês que não é. Eu comentei num vídeo anterior como fatores externos influenciam no preço do diesel e da gasolina. Mas e o álcool? O álcool vai na lei da oferta e da procura. Ou seja, como a maioria dos carros são flex, o motorista tem a opção de escolher por um e por outro e sem contar o equilíbrio para manter o estoque dos postos de gasolina. Outro fator que também interfere são os períodos de safra e entre-safra da cana-de-açúcar. A russa é o maior exportador de trigo do mundo. Já a Ucrânia é o exportador de trigo, milho e óleo vegetal. Assim devido a uma possível escassez de ambos os itens, o preço de alimentos como panos, biscoitos e derivados devem sofrer com uma alta. Outro ponto preocupante que precisa ser citado é que a Rússia é o maior exportador de nitrado de amônio do mundo, item especial para a produção de fertilizantes. Assim a agricultura também pode sofrer com a falta dos fertilizantes, o que pode trazer um aumento no preço dos alimentos. A Rússia também é um dos maiores produtores de metal do mundo, incluindo o alumínio, níquil e cobre. Sendo assim, as sanções a países, a Rússia, pode apertar para a oferta de metais no mercado internacional. Para quem não sabe, as sanções têm o objetivo de enfraquecer a economia, interromper transações com os bancos, deixando o país com o menos dinheiro possível. Mas antes do início desse conflito, os brasileiros já sentiam peso no bolso ao fazerem compra. Mas o que está acontecendo de fato no caso dos produtos alimentícios? Temos alguns fatores que explicam esse aumento de preços. O primeiro e principal é que o Brasil é um agroexportador, ou seja, produz e exporta produtos agropecuários, como carne, arroz, a soja, o café, o milho e etc. E os produtos do setor podem vender seus produtos tanto para o mercado interno, para os brasileiros, quanto para o mercado externo, o resto do mundo. Com o dólar mais alto, é vantajoso para o agropecuarista vender seus produtos. Como para o mercado externo, pois ganham na cotação. A taxa de câmbio também influencia no valor dos produtos importados, como máquinas, equipamentos, peças de carros, medicamentos e etc. Uma taxa mais alta faz com que os preços fiquem mais caros para os brasileiros, subindo então o preço dos celulares, computadores, eletrodomésticos, medicamentos importados, vacinas e entre outros. Então só os consumidores sofrem? E a resposta é não. Os próprios empresários que poderiam investir em novas indústrias, que geram então emprego e renda, mas não fazem. Porque então importar os produtos necessários levaria ao prejuízo. O gás de cozinha então nem se fala. Mas como o gás é produzido a partir do petróleo, e o preço do petróleo é definido pelo mercado internacional, daí então nós já sabemos o que acontece. Bom, mais um vídeo vai indo ao final. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, e desde já se inscreva no canal, e compartilha com amigos essa novidade. Bom, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!